Bem-vindos ao Albergue! Eu sou o Ed, esse é o Albergue Nerd e hoje vamos falar de Ninguém Tá Olhando! Primeiramente quero lembrá-los para se inscreverem no canal se não são inscritos, ativarem o sininho das notificações para não perderem nenhuma atualização do canal e claro, curtam e compartilhem esse vídeo. No dia 22 de novembro de 2019 estreou mais uma série na Netflix, só que essa não só é uma produção original da plataforma mas veio engrossar a fileira de conteúdo nacional. Ninguém Tá Olhando é uma série de comédia com uns toques de drama que veio reimaginar a mitologia dos anjos da guarda E essa nova mitologia dos anjos já é um grande ponto positivo que eu gostaria de destacar Aliás, mitologia dos Ângelos É isso mesmo, o nome Anjo estaria errado Tanto que eles corrigem algumas pessoas que pronunciam o nome deles incorretamente ao longo da temporada Os Ângelos são parte de um departamento muito semelhante a uma repartição pública E lá eles recebem ordens do dia. Ali tem um humano designado para cada Ângelo que eles devem acompanhar ao longo do dia Protegendo e ajudando. Só que ao contrário de outras histórias que já vimos envolvendo anjos Os Ângelos não tem grandes poderes. Eles conseguem ficar invisíveis aos humanos E os acompanham ajudando e protegendo de pequenos acidentes e dando alguns conselhos através do ouvido de taxistas e manicures Nem mesmo voar eles conseguem. Apesar de ter pequenas asas nas costas, eles são como galinhas Como é dito algumas vezes ao longo da história Nessa rotina diária, os Ângelos devem seguir quatro regras Cumprir a ordem do dia, não aparecer para os humanos Não proteger humanos que não estejam na ordem do dia E nunca, de forma alguma, entrar na sala do chefe E tudo isso nós conhecemos através dos olhos de Ulisses Ou Uli, como ele prefere Vivido pelo ator Vitor Lamoglia Ele é um Ângelos recém-criado no departamento 5511 Onde não surge um novato há cerca de 300 anos E assim que Uli chega no departamento Ele logo derruba acidentalmente um grande quadro Com essas quatro regras primordiais escritas E eu gosto muito dessa cena porque ela é bem simbólica Já que o Uli, com seu espírito questionador Vai abalar bastante o mundo dos Ângelos A série, com oito episódios Com cerca de meia hora cada um Vai tratar de forma bem divertida Diversas questões Sobre crenças, tabus E até mesmo coisas do cotidiano Quando Uli faz uma descoberta Sobre o funcionamento das engrenagens, por exemplo E revela isso para Greta e Schum É bem curioso observar a reação dos três personagens Para Greta, vivida por Julia Rabelo É a constatação que nada do que ela fez em sua existência Tem sentido Então é uma oportunidade de abraçar Uma vida sem amarras Já o Schum, personagem do Danilo de Moura Tenta se agarrar ainda às suas crenças Imaginando que aquilo possa ser um teste do chefe Ou que punições dele poderiam ainda vir Já para Uli, era uma oportunidade de ir além Ajudar as pessoas de uma maneira mais ampla E sem tantas regras E criar o seu próprio destino É o mesmo fato O funcionamento das engrenagens Mas interpretado por fé Ou pela falta dela Algo que vemos todos os dias na nossa vida E falando em fé Uma brincadeira envolvendo Fred O supervisor daquele departamento Vivido pelo ator Augusto Madeira Me lembrou muito pessoas que enxergam Jesus Em manchas de pão Ou em janelas Pois o personagem passa horas Analisando minuciosamente um objeto Que caiu por acidente nas mãos dele Mas que ele acredita ter Todo um significado divino Proveniente do chefe Também gostei de como eles abordam O tema dos signos Da astrologia Levantando questionamento Se os atos realmente regem nossa vida Ou as pessoas que acreditam nisso Se moldam para aquilo que os signos determinam Até mesmo o ímpeto de Uli Ao ajudar é questionado Será que toda a ajuda que ele fez Foi válida? Vamos acompanhando as consequências Dessas ajudas ao longo dos episódios Nesse ponto me fez lembrar bastante The Good Place Uma série muito boa Que reimaginou de forma muito criativa O pós-vida Levantando dessa forma vários questionamentos Sobre a existência De forma muito bem-humorada Ao pensar na jornada do Uli Não teve como não lembrar Dos pontos de The Good Place Todas as ramificações Consequências Que um ato Bom ou ruim Pode ter Outro ponto positivo É o elenco Todo ele me agradou bastante Produzindo personagens Bem construídos E carismáticos O destaque fica Para o trio principal De Ângelos Que nós acompanhamos Uli Greta E Xun Todos eles com suas particularidades Mas que se complementam muito bem Por ter bastante química Na parte humana Temos Miriam Vivida por Kéfera Buchmann Que é o interesse amoroso De Uli Ela é uma personagem Assim, ok Tem uma boa química Com o protagonista Dá para se envolver Bem com o romance deles Mas acho que força Em algumas coisas Como por exemplo Na discussão toda Sobre a astrologia E temos Leandro Ramos O Julinho Davan Do Choque de Cultura Sendo um destaque Do elenco de Quadjuvantes Como o veterinário Sandro Que está ali sempre disposto A ajudar os Ângelos Com seus problemas E com uma tirada engraçada Permeando sempre toda a cena E vale destacar A participação de Tati Lopes Que foi apenas em um episódio Mas memorável Já que ela vive Uma pregadora Que acredita na concepção Clássica dos Ângelos Cabelos dourados Asas grandes Poderosos E ela tem as suas crenças Abaladas Quando conhece Uli E vê como é Realmente o funcionamento Daquilo Ninguém está olhando É uma ótima produção nacional Demonstra o talento Que temos Para fazer histórias Tão criativas E boas Que nos divertem Mas também Faz pensar em muitas coisas Um elenco afiado E muito carismático Vale a pena dar uma chance E ainda deixa um gancho Excelente Para uma segunda temporada Que promete explorar Muito mais Sobre a natureza Daquele mundo Curtam o vídeo Compartilhem Se inscrevam no canal Se ainda não são inscritos Não se esqueçam As redes sociais O BL72 Instagram, Twitter e Facebook Sigam e curtam a gente lá Nos vemos no próximo vídeo E que a força seja com vocês